Quando pensamos em criminalidade, crueldade ou algo do tipo, com certeza a primeira coisa que vem em nossa mente são os homens, afinal eles acabam sendo a maioria nesse meio, mas sinto lhe informar que em nosso planeta existem também muitas mulheres perigosas e temidas no mundo do crime, que são capazes de ser tão ou até mesmo mais cruéis que os homens, e será exatamente isso que nós vamos ver aqui hoje. Eu sou o Pock e hoje nós vamos ver mulheres mais temidas do mundo. Então já vai deixando seu like, clique aí no botão do gostei, também vai embaixo, clica no botão de se inscrever, porque todo dia, meu amigo, todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Agora, vamos lá pra gente ver quem são as mulheres mais temidas do mundo. Ana Cristina parecia uma típica mãe dos subúrbios norte-americanos, mas após 5 anos de uma longa investigação, as autoridades descobriram o outro lado da sua vida dupla, mantida até agora em segredo devido às boas relações desta com políticas, juízes políticos e outros homens influentes. A mulher de 44 anos geria, afinal, um negócio de acompanhantes de luxo a partir de um pequeno apartamento em Upper West Side, em Manhattan, onde moram muitos dos mais ricos e poderosos de Nova York. Algumas das garotas de programa eram menores, ela foi detida e acusada de promoção de prostituição. Para o banco dos réus também foram Jane Becker, sua amiga que marcava os encontros, duas as acompanhantes de luxo e o homem que lavava o dinheiro do negócio. A mulher, de origem escocesa, passou 4 meses na mesma prisão, porque a fiança estabelecida inicialmente era de 2 milhões de dólares. No entanto, o tribunal abaixou o valor para 100 mil dólares e ela pagou e foi libertada. Suzane Von Richthoff Com certeza protagonizou um dos casos mais conhecidos do país, aonde com a ajuda de seu namorado e do irmão dele, no caso seu cunhado, ela planejou e calculou friamente o assassinato de seus próprios pais, na intenção de ficar com a herança e ter uma vida livre com seu namorado. Bom, como sabemos, não demorou muito para que a polícia desvendasse tudo. Afinal de contas, Suzane não mostrava nenhum remorso com o falecimento de seus pais. Muito pelo contrário, era muito fria e isso deixou os investigadores da polícia muito desconfiados. Ela acabou sendo presa e dentro da prisão esbanjava todo o seu poder de liderança e manipulação, sendo uma das presas mais temidas. Segundo relatos de algumas mulheres que chegaram a dividir o presídio com Suzane, ela era muito manipuladora, fria, como sempre foi, e conseguia fazer com que as demais presidiárias ficassem do seu lado, como se ela fosse líder do grupo e do presídio. Judi Morin é uma australiana que ficou muito conhecida por sua associação com atividades criminosas. Em 2009, Judi ganhou ainda mais destaque devido ao envolvimento no assassinato de seu marido, Des Morin. Des Morin fazia parte de uma família associada ao crime em Melbourne. Ele foi morto a tiros em uma cafeteria. Judi Morin foi acusada de conspiração para cometer o assassinato de seu marido e foi considerada culpada em 2011, pegando 26 anos de prisão. Ela é considerada por muitos uma das prisioneiras e criminosas mais perigosas do mundo por conta de sua frieza. Judi Morin sempre teve ligação com atividades criminosas, incluindo envolvimento com a máfia e assassinatos. Isso por conta de sua família, que também foi envolvida na criminalidade. Conhecida na China como o Demônio de Ossos Brancos, a reputação de Jiang Qing durante a Revolução Cultural era tão ruim que ela foi essencialmente excluída da história chinesa. Esposa de Mao Zedong, um líder da Revolução Chinesa, ela era friamente calculista e incentivava o marido em conflitos e execuções de quem eram contra suas imposições. Ela se tornou uma de suas executoras mais poderosas durante esse tempo, ordenando a morte daqueles contra quem ela tinha vinganças pessoais. E muitas vezes, matava ou sujeitava suas famílias a extensos esfancamentos e torturas. Qualquer um que tenha crescido nas áreas urbanas da China, provavelmente terá lembranças nada agradáveis vividas daquela época. Depois de todos os seus feitos impiedosos, Mao acabou falecendo de câncer e uma guerra que envolveu Jiang e outros candidatos à liderança se instaurou no país. Onde Jiang acabou perdendo, foi presa e, em seu julgamento, se justificou dizendo que era apenas um cachorro de Mao Zedong e mordia quem ele mandava. Depois de alguns anos presa, ela faleceu na prisão de causas naturais. Ana Maria Litiard foi a líder da família criminosa Litiard que se localizava em Secundigliano, norte de Nápolis, na Itália. Ana atuou como líder por oito anos até ser presa em 2001. A chefia da família caiu em seu colo, após seu marido e dois irmãos serem presos. A partir disso, ela foi apelidada de Amadrinha, referência ao filme poderoso chefão pela gangue que tinha como principal negócio o tráfico de drogas e a prostituição. Como dito anteriormente, ela acabou sendo presa em 2001 após uma longa investigação e permanece atrás das grades até os dias de hoje. A criminosa comprava adolescentes albanesas por 2 mil dólares cada uma e as levava para Nápolis para que atuassem como escravas. Acredita-se que ela ainda comande a família por trás das grades da prisão, mas nada é oficial. Rafaela Delterio foi outra mulher que se envolveu com o crime por conta de sua família e teve a liderança da organização caindo em seu colo após os antigos líderes falecerem ou irem presos. No caso dela, a liderança da família Delterio, dentro da organização chamada Camorra, veio após seu marido morrer em um tiroteio. A organização na qual ela era uma das líderes é acusada de mais de 4 mil assassinatos nos últimos 30 anos. As acusações contra Rafaela incluíram extorsão, lavagem de dinheiro, produção de dinheiro falso, posse ilegal de armas e tráfico de drogas. Ela foi presa em 2012 junto com outras 65 pessoas. A polícia apreendeu em sua casa bens que somavam um valor de 10 milhões de dólares. No tribunal, ela acabou confessando tudo e permanece presa até os dias de hoje. Maria Chata León, também conhecida apenas como Maria León, é outra figura que acabou ganhando destaque por seu envolvimento com atividades criminosas. Tudo começou quando ela acabou conhecendo e se apaixonando por um dos criminosos mais perigosos de Los Angeles, no qual teve 13 filhos. Ela conciliava os deveres de mãe com a organização criminosa, que era conhecida por ser responsável por inúmeros assassinatos, tráficos de drogas e de pessoas. Tempos depois de estar há muitos anos envolvida e com o marido preso, ela também acabou sendo detida pela polícia. Muitos acreditavam que Maria estaria envolvida apenas por conta de seu marido. Mas, quando ele acabou sendo preso, ela mostrou que, na verdade, sabia conduzir e liderar muito bem as atividades criminosas deixadas pelo marido. Conseguindo até mesmo apoio de cartéis mexicanos. Juana Barraza é uma ex-lutadora profissional mexicana que ficou conhecida como Matadora de Velinhas. Barraza nasceu no ano de 1957, em Hidalgo, no México. Ela teve uma infância difícil, com negligência e abusos de sua mãe alcoólatra. Isso porque sofreu um abandono aos 12 anos e acabou indo morar com seu avô, um ex-lutador que a ensinou a lutar e a defender-se. Em 2006, Barraza foi presa por suspeita de assassinato de uma mulher idosa. A polícia a identificou graças a uma testemunha que a viu deixando a cena do crime. No entanto, durante a sua prisão, a polícia descobriu que ela era a principal suspeita em uma série de assassinato de mulheres idosas na cidade do México. Ela acabou sendo presa e permanece até os dias de hoje atrás das grades. Barraza foi julgada em 2008 e condenada a 759 anos de prisão por 16 acusações de assassinato, incluindo o falecimento de 11 mulheres idosas no período de 1999 a 2006. Por fim, ela confessou os crimes, mas alegou que havia sido vítima de abuso na infância e que tirou a vida das mulheres em um ataque de raiva. A Aileen Wuornos foi considerada uma das criminosas mais perigosas dos Estados Unidos. Ela ficou conhecida como a serial killer de homens. Wuornos foi uma garota de programa que teve uma infância difícil, sendo abusada pelo avô, por amigos do mesmo e pelo irmão mais velho. Além disso, antes mesmo de nascer, seu pai e sua mãe se separaram. E quando ainda tinha seis meses de vida, sua mãe a abandonou. Nesse momento, então, ela passa a viver com seus avós, que também lhe trouxe grandes problemas. Afinal, o avô era alcoólatra e, como eu disse, ele a abusava. Devido a isso, ela foi morar na rua e sua vida ficou marcada por problemas com drogas e álcool, além de envolvimento com crimes desde cedo. A princípio, ela tirou a vida de pelo menos sete homens entre 1989 e 1990 na Flórida, alegando que agiu em levítima defesa após ter sido agredida. Ela acabou sendo presa e condenada à pena de morte em 1992. O caso de Aileen Wuornos gerou muita polêmica e discussão sobre questões como a violência contra a mulher, a pena de morte e a saúde mental dos criminosos. Isso porque alguns argumentam que o Wuornos foi uma vítima de abuso e violência, enquanto outros acreditam que ela merecia a punição que recebeu. Sua história já inspirou diversos livros, filmes e documentários. Carla Romouca acabou ficando muito conhecida em todo o mundo por, junto de seu marido, capturar, abusar e tirar a vida de três mulheres no início dos anos 90. A frieza e crueldade eram tanta que a primeira vítima acabou sendo a irmã mais nova do marido. A partir daí, eles conseguiram atrair mais duas mulheres, onde fizeram a mesma coisa até serem descobertos. Segundo a investigação, Carla era sempre a mais manipuladora e que era responsável por atrair a vítima. Eles foram presos antes que conseguissem fazer mais vítimas. Carla conseguiu sair da prisão em 2005 depois de fazer um acordo e testemunhar contra Paul Bernardo, agora seu ex-marido. Livre, ela mudou o nome para Carla Bordelais e vive no Caribe com seu novo marido e três filhos. Claudia Berenice Ochoa Félix nasceu no dia 15 de janeiro de 87 na cidade de Culiacán, em Sinaloa, no México, e ficou conhecida no país como a Imperatriz de Los Antrax e no estrangeiro como a Kim Kardashian do crime organizado, por conta de sua beleza. Ela foi acusada de ser a líder de um grupo de assassinos ligados ao cartel de Sinaloa, comandado por El Chapo, um dos traficantes mais perigosos da história. Claudia negou por toda a vida o envolvimento em assassinatos, porém costumava postar imagens segurando armas de grosso calibre e também fotos em que aparecia ultra maquiada com roupas de luxo nas suas redes sociais. Diversas dessas imagens foram apagadas por ela mesma depois que os rumores sobre assumir a liderança dos sicários, um dos maiores grupos de tráfico, começaram a correr o México. Mas muitas imagens ainda são encontradas por aí. Claudia era casada com o traficante que fazia parte do cartel de Sinaloa, conhecido como El Chavo Félix. Depois do falecimento do marido, ela acabou se envolvendo com El Chino, o líder do grupo de sicários. Em 2013, El Chino acabou sendo preso e Claudia teria assumido o comando do grupo. Claudia foi encontrada já sem vida em sua cidade natal e segundo as autoridades locais, ela teria falecido por asfixia, por broncoaspiração, causada pelo consumo excessivo de bebidas alcoólicas e outras substâncias. Apesar de todas as acusações e suspeitas, ela não tinha nenhuma passagem pela polícia. Em meados de 1897, Miyuki Ishikawa nasceu na pequena cidade de Kunitomi, localizada na província de Miyazaki, no sul japonês. Ela se formou na Universidade de Tóquio e se casou com Takeshi Ishikawa, com quem nunca teve filhos. Por anos, ela dirigiu uma das alas do Hospital Maternidade Kobotuki e era conhecida por ser uma excelente parteira. Analisando a situação em que o país se encontrava no pós-guerra e vendo em seu trabalho cada vez mais mulheres dando à luz em uma realidade socioeconômica catastrófica, ela sabia que se o país continuasse naquele compasso, não haveria lugar ou comida suficiente para milhares de pessoas em alguns anos, tampouco para gerações futuras. Sem nenhum serviço social ou de caridade para reverter aquela situação, ela chegou à conclusão de que a solução era tirar a vida dos recém-nascidos, visto que a perda deles seria irrelevante e contribuiria para que ninguém vivesse em miséria, doença e sofrimento. Naquela época, abortos eram ilegais no país e qualquer atitude para tentar interromper uma gravidez era punida com severidade. Apesar disso, o negócio que Ishikawa fundou não era muito secreto. Inclusive, muitas parteiras acabaram se demitindo por não concordarem com a sua prática. Ainda assim, ninguém fez nada para detê-la. Foi persuadindo os pais pobres e desesperados que chegavam aos seus cuidados que a mulher começou a implementar as práticas. A parteira chamou o marido para cuidar da parte financeira, pois ele cobrava uma fortuna para realizar o trabalho, alegando que o casal gastaria mais com despesas de longo prazo se tivesse o filho. O médico Shiro Nakayama também entrou no negócio e ficou responsável pela falsificação de certidões de óbito dos recém-nascidos. Em 12 de janeiro de 1948, policiais de Wazeda encontraram os restos mortais de cinco bebês. A autópsia não conseguiu definir a causa da morte, porém as circunstâncias nas quais foram encontradas não apontavam uma morte natural. Em uma investigação mais aprofundada, foram encontradas na casa de um agente funerário mais de 40 cadáveres. Mais tarde, outros 30 corpos foram escavados do terreno de um templo. Através de testemunhas e declarações de alguns casais que as autoridades conseguiram rastrear, Miyuki Ishikawa foi presa com seus comparsas dias depois. A mulher deixava que as crianças perdessem a vida de fome ou de tanto chorar, para que a palavra assassinato passasse longe da causa da morte, se algum legista curioso quisesse inspecionar. Mas mesmo com toda essa frieza para ficar longe de ser alvo das autoridades, ela acabou sendo descoberta. Esse foi o vídeo, dê seu like, beijão, bora, flui, tchau!